E aí galera, Kelvin Brabito aqui, beleza? Então, vamo que vamo, deixa que like Brabito aí já. Hoje eu tô aqui com a Level Liposa, beleza? Então bora que bora. É uma corrida do Sr. Toddyn, que vai editar esse vídeo também, beleza? Então bora que bora. Ele disse assim, hoje sábado ensolarado, e o aniversário do maior mito da segunda posição. Então galera, o Lipom mora na mesma cidade que eu, e hoje tá frio e não tá ensolarado não. Então bora que bora galera, vamo que vamo. O ET pela Jones já vai tá aqui muito louco, e vamo que vamo. 2, 1, foi! Aí galera, passa no canal do Sr. Toddynho, ele é nosso editor também. Isso aí mano, tamo junto. Vamo que vamo. Confesso que eu joguei só o começo dessa corrida aqui. É, tipo, eu não finalizei ela galera, eu não sei o resto da corrida. Beleza? Então vamo que vamo. Yeah, let's go. O Sr. Toddynho, era pra ele ter colocado um cachorro cagando galera. Tipo, é um cachorro... É... Um cachorro assim, mod, sabe? Ele não colocou esse vagalume. Por que você não colocou seu vagalume? Um granola, aqui ó, aqui já começa doido, ó. Com os carrinhos doido. Eu só sei que eu parei na parte dessa corrida que tinha um jumpzinho ali. Passando embaixo da ponte, isso aí. Beleza? Então vamo que vamo galera. Confia que dá bom. Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui também. Vamo que vamo. Aparentemente é uma corrida bem pequena. Se for muito pequena eu chamo uma corrida repeteco pra vocês. Foi? Não consigo, né Moisés? Aqui vamo galera. Essa parte aqui eu achei diferenciada, ó. Tem que inclinar a moto pra moto subir aqui, ó. Pou. Ai, ai, ai. Ah, nem ferrando. O senhor todinho aí, fazendo uma cumba aí, né? Eu sei, mano. Caraca. Tô em primeiro, hein galera. Tô em primeiro. Aqui vamo. Essa parte aqui eu achei muito louca. Uma... Uma ponte, né? Aí sim, o senhor todinho fez corrida parecida com a do passado dele. Isso aí, senhor todinho. Sempre tem que voltar o passado, mano. Olha aqui o catavento eólico. Vamo lá, vamo lá. Foi. Ai, nossa, ainda me bateu. Partiu, partiu. Olha aqui. Agora foi, galera. Nossa, eu ia mandar o girão ali. Deu ruim ainda. Safadiones. Catavento eólico vagalume. Mas agora foi, hein? Confia. Minha voz de fusca. Vocês viram isso, galera? Vocês viram? Agora foi. Mais uma chance aqui. Passa assim. Ser atingido. Caraca. Foi. Aí sim, catavento. Aí sim, senhor todinho colocou os cataventos, mano. Galera, vocês que estão aí. Se você tivesse catavento eólico mod, vocês iam colocar na corrida? Então, mano. O senhor todinho não coloca. Eu fico pistola com ele. Ele nunca coloca o catavento eólico. Eu parei nessa parte aqui da corrida, galera. Tipo, a partir de aqui eu não sei o resto da corrida, não. Ó, tipo essa parte aqui. Eu não sei. Como que vamos então, ó. Tem que passar nas bombas. Essas bombas. Poderia dar pra usar. Tipo, ela tem no modo criador, mas não dá pra usar, né? Que viagem. Só que quem tem mod consegue usar essas bombas aqui. Tipo, você consegue usar. Só que só de botar água, né? Que viagem é essa? Nossa. Nossa, mil... Eletricamente calculado aqui, ó. Tá maluco? Vai arrastando... O carro. Diferenciado, senhor todinho. Vamos subir aqui. Agora tem que ir pra direita. Agora para a direita, então... Aí sim, ó. Só faltou o cachorro cagando, né, mano? Nossa, vagalume. Vagalume. Vamos subir aqui. Hoje é Kelvin Primeirão, hein, galera? Você já sabe, né? A hashtag que tá aparecendo aí. Kelvin Primeirão. Então que vamos. Agora eu só ir pra cá. Brabito aumente. Chega que ponto tá ali. Eu tenho que ir pra cá, então, né, galera? Como a corrida é bem pequena... Eu tinha que dar uma enroladinha. Agora vamos que vamos. Aqui, ó. Passou pra cá. Passou aqui nos quadradão. Aí sim, galera. Aí sim. E o Freecaller é mó bom. Eu gosto desse carro. Mó brabito. Como que vamos? Agora um voa, moleque. De avião. Como que vamos, então? De aviãozinho. Ah, já tá ali o final da corrida? Você é doido? Eu bati o recorde, então. Pô, não, né? Só acabo quando termina. Aí, galera. O bolo do Lipão lá. Que bonito. 24 anos o Lipão tá fazendo ele. Aí sim, galera. Muito brabito, né? Aí sim. Aqui, vamos. Foi, pegou a mó toca. Olha lá, galera. Que legal. Que topper que ficou, hein, senhor todinho. Eu que dei a ideia, hein? Pra fazer o bolo do Minecraft. Olha lá, galera. É o bolo... Pera aí. Vira a câmera. Olha, é o bolo do Minecraft. Que legal, né, galera? É, eu que dei a ideia. Cadê os créditos? Então, vamos aqui. Vamos. Tem que ter um sol ali, agora que eu vi. Tem que ter um sol. Que viagem é essa, hein? É do Minecraft mesmo. É quadrado, o sol. E cadê a linha de chegada? Quizando e curso. Quizando e curso ali, ó. Então, vamos que vamos, galera. Brabito, vai ter um repeteco, hein? Deixa eu terminar aqui. Meu Deus, quero bater o recorde ali. Não vai dar, não. Minha vó de bike. Vai, 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 vai. 53, 54. Aí, ó. Acho que eu bati o recorde. Vamos que vamos. Então, galera. Eu vou trazer um repeteco. Beleza? Já volto. E, galera. Voltei. Vamos que vamos com o Krieger amarelinho. Show. E vamos que vamos. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui também. Vamos que vamos. Agora é uma corrida de velocidade. Vamos ver o que é. Não sei se é flip, alguma coisa assim. Vamos ver, vamos ver. Peguei o Krieger, né, galera? Que é um dos carros mais rápidos do jogo. O inscrito falou que é o Pariá, né? O Ellison falou pra mim que é o Pariá. Só que ele é esportivo, né? Acho que o Krieger e o... Esqueci o nome do outro carro. Esse é um dos mais rápidos do jogo. Super, né? Vamos que vamos, galera. Vamos ver como que está essa corrida aqui. Se ela está naquele pique. Naquele modelo. Tipo, me lembra a corrida que eu... Tipo, lá no Xbox eu só trazia corrida desse estilo. Assim, flip, essas coisas, sabe? Porque eu não achava muito skill test lá no Xbox. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Yes. Quem está assistindo até aqui comenta... ET pela Jones. ET pela Jones. Aquela hora foi ET pela Johnson, se eu não me engano. Ou eu posso estar errado também. Vamos que vamos, então. Vamos ver como que está essa race aqui. É o All Ride no tubo aqui. Vamos ver, vamos ver. All Ridezinho. Será que está difícil, galera? Será que está difi... Ah, está tirando que eu errei nessa corrida. Para errar nessa corrida aqui, Minha é confusca. Safa Jones. Vocês viram que sujo, galera? Vocês viram que sujo, né? Mas é duas voltas, então... Né? Isso acaba quando termina. Isso acaba quando termina. Nya... O cara errou aqui. Não vou nem dar risada, né, galera? Só que eu errei na coisa mais fácil do planeta. Aí já estou em quartão, galera. Mas ultimamente só estou chegando em segundão. Foi um milagre eu chegar em primeiro agora há pouco. Foi um milagre demais, galera. Vocês não têm noção. O que é isso? Nossa, eu coloquei em modo padrão. É vai e vem aqui ou não? É vai e vem em mim, avó de fusca. Agora vai ser de chorar em alemão mesmo. Eu tive sorte agora, né, galera? Nossa, mas eu tenho que ir de novo. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa? Vamos que vamos, então. Só vou... Nossa, é vai e vem, eu acho, hein? Se eu não me engano, é vai e vem, galera. Minha avó de fusca. Se for, vai e vem, perdemos. Ô, louco. Ô, mas ficou top essa corrida, hein? Top person. Estou em terceiro. Ah, nem ferrando. Eu ia bater nos caras ali ainda. Minha avó de fusca. Se bem que spawna aqui em cima, né, galera? Nossa. Opa, divir aí. Nossa. Passei do ladinho do outro ali. Nossa, galera. Galera. Se bem que dá pra desviar dos caras. Caraca, muito brabito. Toma. Estou em segundão. Estou em segundão, hein? Segundão, segundão. Tem que ter muitas... Ô, safadiones. Tem que ter muita sorte nesse serviço aqui, galera. Vocês perceberam? Que viagem é essa, véi? E aí, galera. Estou chegando na parte do All Ride de novo, beleza? Vou cortar essa parte aí andando pela pista porque nem demora demais. Daí vai começar daqui de novo, beleza? Então vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Estou em segundão ainda. Naquele pique, naquele modelo. Você é muito bom. Ô, louco. Como é assim? Bora que bora, bora que bora. Estou chegando no All Ride. Naquele pique, naquele modelo. Cheguemos. Cheguemos. Chegamos. Sai daí Wagner. Agora vamos que vamos, vamos que vamos. É, confia, galera. Qual posição vocês acham que eu vou chegar nessa... Nessa corrida, galera? Deixa nos comentários aí. Vamos ver se vamos... Nossa. O cara quase me bateu ali. Qual posição vocês acham que eu vou chegar, galera? Qual posição? Hello, Dart is my old friend. Ah, galera. Ah, eu sei que vocês colocaram quartão. Ou terceirão. É, eu sei, galera. Ah, e ainda erro nisso aqui, galera. Ainda erro naquilo ali, vocês viram? 15 anos de curso. Minha avó de fusca. Nossa, passei por baixo dos carros. Agora vai, agora vai. Tá muito tenso, tô em segundão. Tá mó do contato, né, galera? Ah, nem ferrando, mano. Nem ferrando. Vamos que vamos. Será que eu tô em primeirão? Deixa eu aparecer de primeirão ali, velho. É mentira. Nossa. Safa Jones. O cara quase me rodou. Safa Jones. Safa Jones. Eu achei que eu ia ficar 4 minutos nessa parte da corrida, galera. Quer dizer, nessa corrida, mas... Deu ruim. Deu ruim. Mas o editor gosta. Deu salário dele e fica mais caro. É, eu fiz certo. Eu achei que eu tinha feito errado. Achei que eu tinha feito errado. Grabito. Tá em segundão. Isso aí, isso aí. Deixa eu continuar assim. Tá ótimo. O cara me passou ali. Safa Jones. Tô em segundão ainda. Então o cara tá... Atrás ainda. Que bom, que bom. Ele tá na segunda volta, né? Agora tem que ser... Brabito. Ó, o sapinho verde chegou em primeiro. Safa Jones. Vamos que vamos, vamos que vamos. Que agora é hora de brilhar. Hora de brilhar agora. Brabito. Passei o cara ali. Librei o cara ali. O cara tava laga Jones. Não, 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 não. Tava no final. Mas aparentemente... Aí eu dá pra vir pra cá? Aparentemente, segundão. Nossa. Esse checkpoint conta, né, galera? Esse checkpoint conta. Nice. Galera, eu acho que é segundão, hein? Aparentemente é segundão. Safa Jones. Aparentemente eu vou ficar em segundão. Aí sim, aí sim. Tá valendo, tá valendo. Dá uma aceleradinha aí. Galera, tá quase acabando o checkpoint. Acho que faltam uns três, dois. Bora que bora, bora que bora. Essa coisa daqui ficou brabito. Yes. E eu tenho que comprar o Krieger. Eu tenho que comprar o Krieger. O Krieger é mó bom. Aí, ó. Só mais dois cheques. Já era, galera. Muito brabito. Também muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, né, galera? Isso aí, isso aí. Tamo junto. Vamos só fazer as últimas curvas aqui. Curva a esquerdinha aqui. E aos guris, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos finalizar a corridinha aqui. É tetra. E aí, boy. Então, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que participou. E o que eu vim falando, falou. Ó, o cara roubou ao vivo, hein. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Opa, opa. Não acabou ainda, não. Muito obrigado aos membros do canal. João 1, Creator ML, Johnny Mods, Games e Senão ML e Sr. Todinho. Tamo junto. Valeu pelo membro. É nóis. Vocês ajudam a trazer a qualidade mais brabita nos vídeos. Então, vamos que vamos. Brabito. Falou.